Salve, torcida colorada! E aí, como estão? Tudo belezinha? Não, né? Vocês não acham que estão tudo belezinha, né? Bom, mais um vídeo do Vovô Colorada, mais uma crônica, falando inclusive hoje, neste vídeo, da expectativa que foi criada acima da média. Isso gerou frustração na torcida colorada. A janela de transferência trouxe para o Inter muitos nomes de ponta no futebol. Somados aos que já estavam por aqui, deu à torcida colorada uma expectativa muito grande de títulos esse ano. Nada é mais frustrante do que ser eliminado no campeonato gaúcho, depois dessa esperança que a torcida criou no time, né? Mas, vamos analisar. Com a cabeça mais fria. Um time não se faz num passe de mágica, gente. É preciso muito treinamento. Muita união dos jogadores. Muito conhecimento de como jogam os companheiros. O time precisa estar sintonizado. E isso não acontece no primeiro jogo, nas estreias. Isso leva um tempinho. O Inter está no começo dessa temporada. O campeonato gaúcho foi disputado praticamente com o mesmo time da temporada passada. Agora, iniciando a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Esta montagem de um novo time ideal que está se iniciando. Então, é normal o time não demonstrar ainda o potencial tão esperado pela torcida neste início de temporada, nesses campeonatos que, para mim, são os mais importantes. Gente, é preciso moderar a expectativa criada no início do ano. Quanto ao desempenho inicial, nesse início de montagem, de um time ideal. Essa expectativa gerou críticas demasiadas, infundadas em alguns momentos. Críticas exacerbadas sobre certos jogadores, comissão técnica, discussão entre colorados, ofensas a comentaristas, principalmente aqueles que defendem a paciência, a calma, o crédito ao grupo todo. Não é hora de fazer terra arrasada, nem de pedir saída de comissão técnica. Num início de trabalho. Ontem, quem critica hoje, pedia acudê no lugar do Mano, do Mano Menezes. Na janela, elogiavam o Marcelos. Durante o gauchão, se empolgavam com a apresentação do time, da forma como o time estava jogando. Na Libertadores, ano passado, estavam orgulhosos com o time nas fases eliminatórias, nas fases finais, até chegar à semifinal contra o Fluminense. Bastou dois impactos com o Juventude, e uma desclassificação no campeonato menos importante como um gauchão mal elaborado. Péssimas arbitragens, mal administrado pela federação, para a torcida cair em descrédito. Agora, estão iniciando as três competições mais importantes do ano. Iniciando, também o time, se remodelando. Então, oscilar neste início de temporada, com a remontagem de um time, faz parte de qualquer equipe. Vamos aguardar que esse time ainda vai nos dar muitas alegrias. Mas, ainda este ano, eu acredito e tenho certeza absoluta que o trabalho vai culminar com o time jogando da maneira que a torcida quer ver. Beleza, pessoal? Beijo para todos. Tchau. Fui. Ah, não esqueçam. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Fui. Tchau.